Comercial do novo Peugeot 208 sendo produzido aqui no Brasil, Nissan Sentra 2021, só no ano que vem, o futuro misterioso da Ford no Brasil e mais, segura aí que é depois da vinheta. E depois de um fim de semana, finalmente segundamos com mais uma edição trazendo o que foi de novidade no setor automotivo nas últimas horas. E começamos o vídeo de hoje sem enrolação de Ford Escape, modelo que após bater recorde de vendas em sua variação híbrida do tipo plug-in no mercado chinês, acaba de repetir o feito lá na Europa, superando até mesmo os números de suas variações movidas a combustão. Bom ao todo, o modelo emplacou 13.080 unidades neste segundo trimestre, sendo que 51,1% das vendas foram da variante PHEV. E é claro que a marca também espera repetir o bom desempenho no mercado norte-americano ao lado do Mustang Mach-E, que é o modelo 100% elétrico. Já para o Brasil, devido ao seu valor, que é mais elevado, eu até acredito que a variação tenha um bom desempenho nas vendas e tal, mas longe de ser um grande destaque. Lembrando então que o Ford Escape chegará ao ano que vem aqui ao Brasil, trazendo embaixo do seu capô o motor 2.5 a gasolina, que combinado com elétrico entrega 225 CV. Referente ao seu preço, eu acredito que fique na casa dos 200 a 250 mil reais. Falando de veículo eletrificado, deixa eu dar uma passada rápida aqui. Sabe a vulga combosa elétrica aí da nova família ID.alguma coisa da Volks? Pois então, durante entrevista ao site Motor Run Brasil, o CEO da Volkswagen da América do Sul, Pablo Dissi, além de obviamente citar as qualidades do conceito e do projeto e tal, também disse que existe uma grande possibilidade do modelo ser vendido aqui no Brasil futuramente. Bom, segundo o executivo, a eletrificação é inevitável e obviamente ainda chegará ao país. E se a aceitação do modelo for grande lá fora, consequentemente abre as portas ao Brasil. É claro que a tal nova Kombi teria uma proposta bem diferente do modelo antigo, inclusive no que se refere aos seus valores. Mas de qualquer forma, como tem muito chão pela frente, vamos esperar para ver como vai ficar a versão final do modelo de produção para saber se de fato nós vamos querer ou não vamos querer ela aqui no Brasil. Mas diz aí previamente, você acha que o modelo seria bem-vindo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Final do mês se aproximando e observando que a dupla de Renegade e Compass cresceram bastante nas vendas em julho, os clientes FCA que estão interessados nos jips poderão encontrar condições especiais de compra por causa da ação promocional que a marca está anunciando para os seus modelos. Com isso, além das diversas facilidades para pagamento, também há descontos que podem chegar a R$ 9 mil sobre o valor de tabela. Ou seja, com R$ 85.590, você já pode sair de Renegade Sport 1.8 automático da concessionária. Mas caso você queira o modelo mais caro, topo de linha, é só tirar o escorpião do bolso e desembolsar R$ 145.990 pela versão Trailhawk 2.0 Turbo Diesel. Vale lembrar que os descontos também estão presentes para a linha Compass, que até o final do mês está partindo dos R$ 113.990 na versão Sport 2.0 Flex automática de entrada, podendo chegar aos R$ 180.990 na variante Limited 2.0 Turbo Diesel 4x4. Este último que, por sinal, está apresentando uma redução de R$ 9 mil nos seus preços de tabela. Bom, no final do mês descobriremos se os descontos surtiram efeitos. Depois de extinguir o sobrenome Adventure e para os seus modelos mais recentes, com a vocação aventureira, a Fiat retornou com o velho e conhecido Trekking. Versão que, depois de se fazer presente no compacto Argo, ao que tudo indica, também estará presente na linha do subcompacto Mobi. A informação vem direto do site Autos Segredos, que diz que o modelo seguirá a mesma receita existente no Irmão Argo. Ou seja, espere por adesivos, molduras nas caixas de roda, rack no teto, apliques nos para-choques e a suspensão acertada como era no antigo Mobi Ui. Ainda segundo a publicação, a maior dúvida está na escolha da motorização, já que o custo para equipar o modelo novamente com 1.0 Firefly de até 77 cavalos e 10,9 kgfm de torque poderá elevar o preço final do modelo. E a coisa já está bem movimentada para os lados da Peugeot, que vem trabalhando constantemente o terreno para lançar um novo 208 no Erco Sul. Inclusive, na manhã deste último domingo, nosso grande amigo Felipe, lá do canal Opinião Sincera, cujo estarei na live no próximo dia 23, quinta-feira, às 9h30 da noite, conseguiu flagrar a equipe trabalhando na produção publicitária do lançamento do modelo em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. O que me chamou a atenção é que na placa dos modelos flagrados está escrito 208 EGT, ou seja, se trata da versão elétrica que não é produzido na Argentina e sim vem importado lá da Europa. Mas é bom lembrar também que lá fora a variação se chama E208, mas no fundo é o mesmo carro. Seu motor rende 136 cavalos, 26,5 kgfm de torque e traz uma autonomia de 340 km. Mas pelo fato dele ser elétrico e importado, não espere preços muito longe dos 200 mil reais. Isso inclusive me remete ao Chevrolet Bolt EV, o modelo que chegou atualizado no início deste ano, custando na faixa dos 170 e poucos mil reais, e que até agora, que eu sei, não emplacou uma única unidade sequer. Mas voltamos para falar do 208, porque tem outra novidade envolvendo o modelo Mercosul. É que o seu painel de instrumento, das versões mais caras, terá o quadro digital. E com direito à visualização 3D, sistema já presente no europeu e que usa hologramas para funcionar. O que resulta em um visual bem bacana e dá um ar refinado ao modelo. Apenas relembrando que o modelo será lançado aqui no Brasil entre setembro e outubro deste ano. Lançado recentemente lá fora, o novo Nissan Sentra 2021 estava cotado para ser vendido aqui no Brasil ainda em 2020. E como a sua produção acontece no México, o acordo de livre comércio entre os países meio que facilita a vinda do sedã, que chegaria por aqui muito bem equipado e seguro para disputar o seu espaço com os já consagrados Civic e Corolla. Mas ainda assim existia um pé atrás na Nissan para trazer o modelo justamente pelo fato do segmento não ter mais, digamos assim, tanta força aqui no Brasil. Aí veio a pandemia, o dólar disparado e agora o sedã só virá somente no ano que vem. E a informação é quente, hein? Vem direto do presidente da marca no país em entrevista para o jornal gaúcho Zero Hora. Segundo o executivo, o atraso na produção do modelo lá na planta mexicana também contribuiu bastante com isso. De outro lado, o seu irmão menor, o Versa, está confirmado para chegar no final de agosto, isso contando com um cenário bem otimista. Bom, lá fora o Sentra é equipado com o novo motor 2.0 com injeção direta de combustível, 151 cavalos, 20 kgfm de torque e transmissão automática do tipo CVT. Seu preço aqui no Brasil, ha, passará facilmente dos 100 mil reais. Convenhamos que 2020 não está sendo um ano muito legal para a Ford aqui no Brasil. Seu produto Ford Ka, o mais vendido da marca no país, vem perdendo espaço diante os seus concorrentes bem mais modernos. E caso o modelo termine o mês fora dos top 10 mais vendidos de julho, não se surpreenda, porque até o dia 18 o compacto estava na nona posição. Pois é, já faz um tempo que não é segredo para ninguém que a Ford não tem mais interesse nesses carros convencionais, já que o foco são as picapes, SUVs, crossovers e derivados. Mas será que lançar o Territory Escape Bronco salvará a pátria da Ford aqui no Brasil? Bom, ao que tudo indica, o Escape vai atuar no segmento do Territory, com foco e talvez somente na versão híbrida. Com isso, espere valores de 200 conto para cima, beleza? Até aqui, ok. O fato é que a aposta, digamos assim, mais acessível no momento, então será o Territory. Mesmo segmento do Compass, motor 1.5 turbo de mais ou menos 165 CV e 23, alguma coisa de kgfm de torque. Mas também rola aí nos bastidores que supostamente poderá vir com o motor 2.0 flex do EcoSport. Mas isso é papo para outro vídeo, eu não vou me focar nisso aqui porque são apenas rumores. Bom, e é claro que com a alta do dólar, sabemos que aquela faixa de preços que foi divulgado lá em 2018, quando o modelo foi apresentado, que era de 110 a 130 mil reais, já era, né? Esqueça aquilo lá. Dessa forma, espere algo em torno de 140, 170, 180 mil reais. De outro lado, ainda tem o Bronco Sport, modelo recém revelado e que tem basicamente o mesmo porte de um Jeep Compass. Muita gente comentou aqui nos comentários que ele chegaria mais ou menos por uns 300, 400 mil, comparando ao seu concorrente Wangler. Mas não, acredito que ele ficará posicionado na faixa dos 180, 230 mil reais, mais ou menos. Bom, com tudo isso eu quero saber de você, qual que é a tua expectativa para a Ford aqui no Brasil? Sabemos que o K será renovado e o EcoSport também em breve. Mas comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre esses novos modelos. Será que essa estratégia da marca é um tiro no pé ou vai fazer de fato com que ela volte a ficar competitiva no mercado? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre isso. E aí, curtiu? Então deixa seu like aqui embaixo, esmaga o dedão, faz o que você quiser, mas não sai desse vídeo sem deixar o teu gostei. Lembrando que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que surgem mundo afora. De quebra me siga lá no meu Instagram porque eu também vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. E nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu galera, um grande abraço, uma ótima segunda-feira e até a próxima! Tchau, tchau!